Um trecho mais escorregadio aqui, que choveu bastante, pedra e água não combina. Um pouquinho da visibilidade das pedras aqui do Morro do Couto. E o trajeto até lá. E agora que vai começar um pouquinho da brincadeira, será? Aqui é bem tranquilo, dizem, comparado com os outros picos aqui. Tem tanto trecho de escalaminhada, tão perigo. Mas sempre é bom tomar os cuidados. É só uma pedra mesmo. O que mais? Bem úmido. Com a da chuva, da serena. O que? O que? O que? A CIDADE NO BRASIL Vou ficar abrigado aqui. Vou ficar abrigado aqui. Vou ficar abrigado aqui. Vou ficar abrigado aqui. Vou ficar abrigado. Vou ficar abrigado aqui. Vou ficar abrigado aqui. Vou ficar abrigado. 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 Vamos lá. Segura. Vou ficar abrigado. Vou ficar abrigado... Força de novo. A gente ajuda. Foi mal Aqui já tem um trechinho aqui que você vai ficar um pouco exposto Tiramos os lados Mais à vista Todas as pessoas subindo ali, mais uma escalaminhada Não é mole não